Música Quando estamos saindo meu peito uma saudade Pagaram as garras pra enxergar meu estrangeiro Enquanto a tarde já se apaga pelos cerros Minha alma sente só a estação de seu cegueiro Depois da noite traz a lua alegre e calma Vê se vamos, pegue nozes e caminhos de luz Eu abro as casas onduladas com meu barra Porque me bate a sede louca dos campinhos Viram as linhas que arrastam pro sul No fim do mundo onde chega uma cordeona Onde se embala minha alma de tempero E os conceitos das miradas que detoram Vingas, mercistas e morenas, gorda aurora Vingas e claras se confundem na que passa Meu coração e um barco errou nestas horas Passando a noite sem saber que a noite passa Mas quando o sol bracei as barras do mundo Só restam rumos e recordas pra seguir Porém mais tarde não tem esta saudade Do que não ter saudade alguma pra sentir Viram as linhas que me arrastam pro sul No fim do mundo onde chega uma cordeona Onde se embala minha alma de campeão Pelos ruzeiros das miradas que detoram Onde se embala minha alma de campeão